Música Boa tarde, eu sou o chefe Robson Mendonça e hoje eu vim apresentar para vocês um prato super saudável que é o macarrão de legumes, que acompanha a cenoura e a abobrinha e tem um molho que vai ser a bolonhesa, que é a carne moída com molho de tomate um prato super saudável, é fácil de fazer, vocês vão acompanhar aí e cair muito bem no final de semana, que é um prato rápido e super saudável Música A gente vai começar a ralar a cenoura Música Agora vamos fazer o espaguete com abobrinha Começando Você vê que é bem fácil, você começa a ralar E ele sai em estilo de espaguete Super prático Música Agora vamos fazer o espaguete usando a cenoura No mesmo estilo como eu fiz com abobrinha Música Vamos iniciar a nossa receita Você vem com um fiozinho de azeite Vai adicionando azeite Quantidade razoável de azeite Depois você adiciona a cebola Música Você vai deixar a cebola ficar bem translúcida Ela fica bem molhadinha Com aquele sabor do azeite Aqui eu estou aromatizando o azeite Estou dando aquele gosto É ao azeite né Que é a cebola E daqui a pouco eu venho com um pouquinho de alho Música Agora eu vou adicionar o alho Música Uma mexidinha Você vai colocando a cenoura A cenoura ela vem primeiro Como ela é bem mais dura A gente usa a cenoura Para depois a abobrinha Música Pronto Adicionei a cenoura Você vai mexendo aos poucos Para que ela vá dando seu ponto Você vai ver ela vai ficar bem Com colorido bonito Quando colocar a abobrinha Um sabor maravilhoso Música Agora vamos adicionar a abobrinha A abobrinha como ela é bem suculenta A gente adiciona depois Música Agora eu vou fazer o molho a bolognesa Eu usei a carne moída Que usei todos os temperos Cebola O alho A salsa O azeite Pimenta do reino E depois eu vou acrescentar O molho de tomate Para dar todo aquele toque Para ela ficar bem suculenta Música Música Agora chegou a melhor hora Vamos à preparação do nosso prato Vamos lá Música Macarrão Agora vamos colocar o nosso molho Que está bem encorpado Está bem cremoso Quantidade legal Música Agora vamos adicionar aqui A vocês que está uma delícia Um sabor maravilhoso Um molho O gostinho do queijo ralado E queria mais uma vez agradecer A oportunidade de você em dia E quero que todos Façam essa receita em casa Garanto que vocês vão gostar Simples né Como eu falei E super delicioso E uma coisa bem diferente Espero que vocês em casa Tenham gostado dessa receita E até a próxima oportunidade Tchau Música 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 Música